Na verdade, de tirar, né? Fora também o Zé Antônio e o Júlio que estão fora. Na verdade, o Flávio, ele sentiu uma indisposição, mas ele estava relacionado. Ok, Roberto, obrigada. Com você. Olá, Jain! Jogo pra você no Esporte Interativo. Veio o América, o cruzamento pra área. Sai do gol o goleiro Juan e fica com ela. Lembrando que você de casa faz parte da transmissão junto conosco. Jogo importantíssimo pro América, como destacava ali o Roberto Fernandes. Hashtag aqui é Nordeste. Jogo tá velho aqui é Nordeste. Você participa em qualquer rede social, tira sua dúvida aqui com o Filipe Onim. Vem bola pra área. Toque de cabeça da defesa do América, feita pelo Kleber. Mola vai saindo em arremesso manual. Tem pressa aí, o Zé Maria. São os primeiros movimentos de jogo pra você no estádio Iperezão. Capacidade aí pra mais de 5 mil torcedores em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Cidade que é conhecida pela maior estátua religiosa do planeta, da América Latina. Estátua de Santa Rita de Cássia. Cartão postal, entanto, aí da cidade de Santa Cruz. Falta cometida na intermediária. Falta que favorece o gavião. Falta a favor do Santa Cruz. Também acredita nesse segundo turno. Hoje é o time mais próximo ao líder ABC na tabela de classificação. Tem 7 pontos com um jogo a menos que o líder ABC que tem 15. Vem levantamento na área. Vai pra cobrança Renatinho Carioca. Ela pinga no meio da área e faz a defesa Hugo Sato. Pra já sair jogando, ligando o jogo lá na frente, o goleiro do América de Natal. Carrinho por baixo, acabou atingindo o Júlio Ortimbó. A arbitragem vai marcar a falta. É o Daniel Costa. Aponta ali pro árbitro a perna esquerda. O juiz do jogo é o senhor Suelson Diógenes. Hoje, auxiliado por Flávio Gomes Barroca e Leandro Lincoln Santos Neves. Na tela pra você, o trio de arbitragem confirmado. Trio da Federação Potiguar de Futebol. Pra cobrança aí o Daniel Costa. É o homem das bolas paradas do América. Autorizado o pé direito. A bola passa por todo mundo. Espalma pra escanteio, Juan. Bola veio quente no meio do gol. Juan preferiu não segurar. Mandou direto pra linha de fundo. O escanteio para o América. Por outro ângulo pra você. Aquela bola perigosa que o Daniel Costa coloca ali na entrada da pequena área. E o Kiki quase matou o goleiro Juan. Que não saiu do gol não. Preferiu espalmar. Vamos pra cobrança de escanteio. Olha o levantamento. Primeira trave. O toque, Juan! Defesa esplendorosa do goleiro do Santa Cruz. Cabeçada na primeira trave. A queima. A roupa. Juan fez um milagre. E vem mais América. Aí com o Julinho. Ele traz pro pé esquerdo, que é o bom. Tenta o cruzamento. Bola resvala na marcação do Clebson. Lateral pro América. Três minutos. E o América quase abre o placar em Santa Cruz. Uma bola dentro da área. Pra quem vem de trás. Pegou de esquerda. O Cascata. E o impedimento marcado. O impedimento a favor do Santa Cruz. Vamos ver o lance. O cruzamento do Daniel Costa. Subiu de cabeça o Zé Antônio Paulista. E que defesaça do Juan. Sensacional. Primeira intervenção aí do goleiro do Santa Cruz no jogo. Quase quatro minutos de um jogo que começou quente demais, Otávio Neto. E agora a gente treina o América de Natal com o seu time aí que joga com o número 100 na frente dos números, em alusão ao centenário do clube. Os clubes da capital. Todos fazendo 100 anos. Em 2015, o América, o ABC e o Globo. O Globo não, o Alecrim. E a gente tem aí essa numeração que já foi utilizada pelo Paissandu, por outros clubes recentemente. Olha isso. Rolha a bola pra dentro da área. Afasta a zaga do Santa Cruz lá atrás. Vem mais a América. Aí o Max, o homem de pedra. Faz bem o domínio. Dá costas pra marcação. E sim, bora o América outra vez. Aí o Daniel Costa. Tentava movimentar o jogo. Participava do lance por ali o Júnior Timbó. Tentava descida o Santa Cruz. Bola em arremesso manual que favorece o América. Vamos chegando aí aos cinco minutos desse primeiro tempo. Hashtag jogo da velha aqui em Nordeste. E a forma como a galera de casa participa conosco em qualquer rede social. Manda o seu alô, a sua pergunta, seu palpite. Tira a sua dúvida aqui com o Felipe Rolim. Vai trabalhando aí o América. E levantamento longo. Condição é legal. Consegue ganhar bem o Regis. Cruzamento pra área. E o desvio. Toca de cabeça o Willa. Vamos ver como é que sai pro jogo o time do Santa Cruz. Completamente impressionado nesse início de primeiro tempo. São os primeiros movimentos. Pra você que tá chegando agora. Santa Cruz e América em ação. É o campeonato do Potiguar. Segundo turno. Quinta rodada. Cruzamento pra área. Max consegue botar na frente. Saiu o goleiro. Max. Não consegue. O toque o Júnior Timbó. E ela sobra aqui na esquerda. Com Daniel Costa. Levantamento. Entrada da área. Sai bem a marcação. Corte feito pelo Gleitson. E olha o contra-ataque do Santa Cruz. Cristiano Sergipano. Vai pra linha de fundo. Pé direito que é o bom. Ele tenta um chute cruzado. Olha. Explode na marcação. E aí apenas faz a proteção. E ganha o arremesso lateral. O Cristiano Sergipano. Essa talvez seja a proposta aí do Santa Cruz. Colocar um contra-ataque rápido pra cima do América. E a bola caiu no pé do seu principal jogador. Do artilheiro do time na temporada. O Cristiano Sergipano. A metragem tá marcando apenas tiro de meta. Você vai vendo no canto inferior do seu vídeo. O técnico Vacio Mendes. Levou as mãos à cabeça. Não acreditou ali na jogada. Desperdiçada pelo tricolor do Trairi. E um forte abraço pra galera que nos acompanha através do Esporte Interativo Plus. Assista no Esporte Interativo Plus a final da Copa do Nordeste. Maior campeonato regional do país chegando à etapa final. Dia 22, hein? Você vai acompanhar todos os lances emocionantes direto na tela do seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador. Baixe já o aplicativo na App Store, na Google Play. Disponível também pra você que tem Windows Phone. Olha o levantamento. Faz o corte lá atrás da defesa. Cliente Steam e Vivo. E Plus pra 3. 460, um SMS simples. Ah, mas eu não tenho o celular da Steam, não tenho o celular da Vivo. Não tem problema. Você faz o download diretamente na sua loja virtual. E o EI Plus tá maneiro, tá bacana. Tá com uma nova interface. Você pausa a programação. Assiste tudo sob demanda. Programação ao vivo do Esporte Interativo à sua disposição. Também do Esporte Interativo Nordeste, da Real Madrid TV. Acesse agora eiplus.com.br. E conheça o nosso serviço sob demanda. Fique por dentro do Esporte Interativo Plus. Finalira da Copa do Nordeste. Vai pegar fogo, hein. Amanhã, por exemplo, tem o EF Europa League. Você vai poder acompanhar no trabalho, na escola. Aqui vem o América outra vez. Participação do Regis. Passe mais atrás. O cruzamento do Daniel pro Max. Consegue o corte, o Jonathan. E aí sai jogando o Santa Cruz. América pressiona a saída de bola. Marca no campo de ataque. Você vai vendo a participação do Diogo. Adianta a marcação o time do Roberto Fernandes. Vai pressionando nesse início de primeiro tempo. É só o início de jogo pra você. De longe, Daniel tenta o chute. E ela passa à direita da meta do Juan. Apenas em tiro de meta. Pra quem chegou agora, Otávio. O América muito desfalcado pra esse jogo. O América não tem o lateral direito. O Valber joga o Diogo hoje na lateral direita. Com a camisa 102. Não tem os volantes. O Thiago Dutra e o Maguinho. Não tem o atacante Chilmar. Todo mundo já fazendo a transição pra campo e bola. Voltando do DM. Não tem os zagueiros e Antônio Potiguar. Não tem. Aí é por uma questão de estar sendo poupado pro clássico. Como adiantou Ana Carla Martins. Não tem o Flávio Boaventura. Quer dizer, não tem sua zaga titular. Joga com o Edson Rocha e Kleber. Que já foi a zaga titular um dia. Perderam a titularidade pros recém-chegados. E também não tem o Judson no seu meio de campo. Então, quer dizer, um time que tá muito mudado. Tem aí três jogadores de contenção. O Junior Timbó, o Zé Antônio e o Regis saindo um pouco mais pro jogo pela meia esquerda. O Cascata e o Daniel Costa com bastante movimentação. Sem muita posição fixa no campo. Os dois entrando pelos dois lados. E o Max na frente como referência. Esse é o time possível do Roberto Fernandes pra noite de hoje. E lembrando, esse empate aí, esse 0x0, tá dando o título pra vencer. E olha o Cascata, velocidade de Miquinho. Faz a defesa o Juan. O Max ficou bravo com o Cascata ali no miolo da área. Queria o cruzamento. O Cascata bateu de pé direito. Faltou também aquela perna esquerda afiada do Cascata. É o América chegando mais uma vez. Marca dos 10 minutos. Já ultrapassadas nesse primeiro tempo. Vem o Santa Cruz. Pela direita aí, participação é do Robson. Vem buscar jogo Cristiano Sergipano. Foi desarmado por baixo. Sobra outra vez do Santa Cruz. Bola por cima do gol. Do goleiro Bussato. Esporte interativo, a emoção que o Brasil merece. Rede, ligada no Nordeste. Ligada no seu negócio. O jogo da velha aqui é Nordeste. Galera participa em peso em qualquer rede social. Já já passando aí nas mensagens do pessoal. Galera já mandando os palpites para o jogo de hoje. Muita gente já fazendo suas apostas. Um pouquinho o Felipe Rolim vai dar aquela passada tradicional. O pessoal que participa aí nas redes sociais. O Luizão aqui está pegando uma falta a favor do Santa Cruz. Falta em cima do Gleidson ali na saída de bola. A gente vai revendo como ele foi derrubado. Na esquerda domina o Renatinho Carioca. Costa Robson para jogar com ele. Ele faz o giro para cima da marcação do Zé Antônio Paulista. E começa o jogo mais atrás. Aí o Gleidson. Vai tentando ficar e manter com a posse de bola agora o time do Santa Cruz. O bate-rebate, a sobra é do Robson. Ele levanta a cabeça, tenta a inversão aqui do lado direito, onde tem liberdade o Clebson. Ele contra o Julinho. Partiu o Clebson, trouxe para o pé esquerdo. Cabe o disparo para o gol. Defende o Bussato. Um canhão, um míssil do Clebson com a perna canhota. E a primeira boa oportunidade do Santa Cruz no tiro de média a longa distância. O Clebson apareceu livre, foi para cima do Julinho, não tomou conhecimento da marcação. E um foguetasso de pé esquerdo para a boa defesa do Bussato, que espalma para longe. Vem mais Santa Cruz. Linha de fundo, tome cruzamento para a área. Subiu de cabeça o Kleber. Bola ainda viva. Sobra com o Clebson. Agora vem com o pé direito. O disparo. Edson Rocha vai jogando para o time do América. Doze minutos e o Santa Cruz já apresentando suas credenciais. Duas boas chegadas com o Clebson. Aqui pelo lado direito, Felipe Rolim. Boa chegada do Clebson. Você vê que tem esse primeiro de utilidade canhota. O segundo na sequência. Ele dá com o pé direito. O jogador que chuta bem de média distância com ambos os pés. Pode ser utilizado também no meio de campo. Hoje vacilmente se coloca o Clebson na lateral. Mas dá muita liberdade para ele. O Junior Recife segura bastante ali como volante o lado dele. Dá cobertura para as subidas. E ele está sempre ali à frente do Regis. Tentando passar da linha de volante do América. Para chegar direto ali na última linha. Para pegar já no mano a mano. O Julinho, o Edson Rocha. É um lateral bem ofensivo na noite de hoje. Santa Cruz saindo bastante pelo lado direito. Vem o Regis. Para cima da marcação. Linda jogada do Regis. Pintou o golaço. Gol! É do Becão! É do Becão! 90% do gol é do Camisa 111. Que linda jogada individual. O disparo de pé esquerdo não foi dos melhores. A bola resvalou no meio da zaga. E sobrou para o Junior Timbo que fechava. Pé direito na bola. Bola no fundo das redes. Um para o América. Junior Timbo. Zero para o Santa Cruz. Na frente o Dagão, Felipe Rolim. Belo gol do América. Boa jogada do Regis. Mais um chute do Clebson. Terceiro dele a gol. Bela jogada do Regis pela esquerda. Que faz um trabalho duplo de contenção e chegada. Como meia pelo lado esquerdo. Passou pelo Cristiano Sergipano. Que ajudava a defesa. E o Cristiano Sergipano tentou dar a banda nele por trás. Mesmo assim ele seguiu adiante. Tenho minhas dúvidas se ele chutou a gol. Ou se ele cruzou essa bola, Otávio Neto. Mas aí vale também o posicionamento do Junior Timbo. Vale o faro dele. Se posicionou na pequena área do Santa Cruz. Conseguiu desviar a bola para dentro do gol do Juan. Colocou o América na frente. E o América continua vivo na Copa Rio Grande do Norte. É, o Mecão precisa vencer todos os seus desafios. Inclusive no final de semana. Quando enfrenta o ABC no clássico Potiguar. E sonhando aí com a conquista ainda desse segundo turno. A Copa Rio Grande do Norte. O que daria automaticamente ao América. A classificação e o título do Campeonato Potiguar. Já que o América venceu o primeiro turno. A Copa Cidade de Natal. Junior Timbo abre o placar. 15 minutos de jogo. Venha conosco. Hashtag Aqui é Nordeste. Otávio. Pois não, Ana Carla. Esse foi o primeiro gol do Junior Timbo. Olha aí o ataque do Santa. Vamos ver a chegada do Clebson. Cruzamento na pequena área. Conseguiu dar um chambão para longe o Edson Rocha. Que perigo. Vamos ver a chegada do Santa Cruz outra vez. E chegando pelo lado direito aí com o Clebson. Em profundidade. A bola é boa para o Junior Recife. Conseguiu alcançar. Acabou aproveitando o corpo da marcação. E ganha o escanteio. Enquanto isso vai trocando as chuteiras. Aí o Clebson. E o Junior Recife. Consegue descolar cruzamento para o meio da área. Faz o corte outra vez o Edson Rocha. Ela fica ricocheteando ali frente a área do goleiro Bussato. Tem o Escarello Daniel Costa. Aí a participação do Renatinho Carioca. Boa bola na frente para o Sergipano. Foi para o chão. Falta em cima dele. Falta para o Santa Cruz e a falta perigosa. Prossiga aí, Ana Carla. Só complementando. Esse foi o primeiro gol do Junior Timbo. Ele passou dois jogos do América fora. Não foi relacionado. Chegou a se falar que ele ia embora do clube. Que ele ia acertar a rescisão. Mas ele estava preparando a parte física. Aprimorando a parte física. Voltou. Roberto Fernandes apostando no Junior. E ele acabou conseguindo marcar o seu primeiro gol com a camisa do América. É um gol de certa forma. Que funciona. Que aparece como um gol da redenção aí. Para o Junior Timbo. Um gol importante. Para o atacante do América de Natal. Vamos para a cobrança de falta. Bola para o Gleitson. Está por ali também o Renatinho Carioca. Vamos ver quem é que dispara esse canudo aí para o gol. Preocupado lá atrás o Moussato. Autorizada a cobrança. Vai o Renatinho Carioca. De pé esquerdo. Bola explode na marcação. E aí vem buscar jogo o Gleitson. Ele dá as costas para a marcação do Max. E começa o jogo. De primeira bola distribuída. Pede aqui na direita o Junior Recife. Bata no peito. Coloca no chão. Sai jogando o time do Santa Cruz. Travessa a linha aqui de videogramado. Aí o Clebson. Já chuteira nova. Foi para o chão. Clebson. Pede falta. Falta em cima dele. Falta do Julinho. Em cima do Clebson. O próprio Clebson é quem vai para a cobrança. Um dos jogadores mais incisivos aí do Santa Cruz. Santa Cruz que jamais conquistou o título do campeonato Potiguar. Enfrenta o América. O atual campeão. Que tem 35 títulos. O maior campeão é o ABC com 52. Vamos ver a cobrança do Clebson. Sobe bem lá atrás o Max. Sobra frente a área. Outra vez Clebson. Bem aberto. Cruzamento. Olha ali no traseiro do Juninho. Olha o Willa. Não bateu e nem cruzou. Bola direto para fora. Tentativa do camisa número 10 do Santa Cruz. E a partir de agosto o canal do torcedor nordestino vai ter uma programação ainda mais especial. É a cobertura completa da Liga dos Campeões da Europa. Esporte Interativo. Esporte Interativo Nordeste. Vão mostrar todos os jogos da maior competição de clubes do planeta. Você não está louco não. São todos os jogos da Liga dos Campeões. Com transmissões ao vivo, exclusivas. Além disso programas sobre futebol cearense, pernambucano, baiano, do Nordeste em geral. Claro que a gente não vai deixar o Nordeste de lado. É o canal do torcedor nordestino. Liga é aqui. Liga não é aí. Se prepare, hein. A partir da próxima temporada, a partir do meio do ano, os maiores claques do planeta estarão na tela do Esporte Interativo com todos os jogos da Liga dos Campeões. Uma transmissão, uma cobertura jamais vista da Liga dos Campeões. Pode espalhar para todo mundo. Olha o Clebson no cruzamento. Buscava dentro da área o Zé Maria. O Zé Maria ficou reclamando de um empurrão. Zé e o Zé Maria aí reclamando. A arbitragem decidiu aí. Vida que segue, né. Apenas tiro de meta para o Buçato. Que já vai ajeitando aí para a cobertura. Passamos os 20 minutos. Hora da gente passar na galera. Filipe Rolim que participa com a gente. Hashtag aqui é Nordeste. Muitas e muitas mensagens nas redes sociais da galera. Tem torcedor do ABC que está secando. Já está querendo o título por antecipação. Já pensando no clássico do fim de semana. Tem torcedor do América comemorando o gol. A galera participa com o hashtag aqui é Nordeste, Filipe Rolim. Maravilha. Está aqui o Mangusto com a gente. Ele tem o nicknames. É graça, mas enfim. O nicknames vai ficar para a próxima. Não vai ser aqui que você vai pegar a gente. Meus sinceros agradecimentos ao pessoal do Esporte Interativo. Por transmitir o Campeonato Potiguar. Vão mudar o cenário do futebol nacional. Tuitando com aqui é Nordeste. Valeu. O Silas Casado acompanhando o Mequim em Santa Cruz Esporte Interativo. Hoje o ABC vai ser campeão com a ajuda do Mequim. Olha a secação que você falava, Otávio Neto. Caio Salles está falando aqui é Nordeste. Os manipulados. Pira. O Edson Felipe acompanhando o Mecão pelo Esporte Interativo. O placar vai ser 2x0 para o América. O primeiro já entrou o Edson. Está faltando mais um. E o Oliva C. Júnior está falando que a nossa parceria com a Federação Potiguar, com a Federação Rio Grande do Norte, Otávio Neto, que proporciona a transmissão do Campeonato Potiguar. O Oliva C. Júnior diz que é sucesso de audiência. E está tuitando também com aqui é Nordeste. E ele que está em Macau, Rio Grande do Norte. Forte abraço para a grande audiência em todos os cantos do Brasil. De Norte a Sul. Você manda só uma mensagem em jogo da velha hashtag aqui é Nordeste. 21 minutos. Vem o Santa Cruz outra vez. E o Clebson é quem vai para a cobrança. Preocupação aí do Mussato. Bola vem fechadinha na segunda trave. Toque de cabeça. Bola ainda viva. Subiu bem. O Zé Antônio Paulista para fazer o novo corte a novo escanteio. E o Clebson aproveitou para trocar a bola ali. Será superstição do lateral direito do Santa Cruz. Vem ele para a cobrança. Autorizado. Pé direito é venenoso. Vem o Clebson na cobrança. Preferiu agora a primeira trave. O desvio. Entrada da pequena área. Bola vai correndo. Vai sobrando aqui na esquerda. Julinho tenta disparar para frente. Recuperação já é do Ila. Vem o Santa Cruz outra vez. Júnior Recife. Forte demais. Apenas tiro de meta. Para o goleirão Mussato. E para o time do América de Natal. Otávio. Pois não, Ana Carla. Na informação que nós recebemos agora, a diretoria do América confirmou o primeiro reforço, na verdade, da equipe para a sequência da temporada. O clube acertou com o Meia Clebson. Ele que fez a temporada passada pelo Boa Esporte. Estava jogando pela Linense de São Paulo. Ele esteve em Natal hoje para assinar o contrato com o América. Voltou para a sua cidade. E se apresenta ao técnico Roberto Fernandes na segunda-feira para dar início aos treinamentos. Como as inscrições para o Campeonato Pantigual já terminaram, ele fica à disposição para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C. É, o América de Natal já pensando aí no restante do calendário dessa temporada 2015 do futebol. O América vai reforçando sua meia, né? Já tem o Cascata, já tem o Daniel Costa, mas são dois jogadores também que o América pode perder para algum outro time no restante da temporada. Então, vai dando uma fortalecida no elenco. Precisa, né? Vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar uma Série C muito dura. A gente passou um pouco da Série C no ano passado aqui no Suporte Interativo. A gente sabe do equilíbrio, da necessidade de você ter um bom elenco. E é um bom jogador o Clebson, meio campista de bastante habilidade. Chega para reforçar o setor. Precisa melhorar um pouco sua mobilidade em campo. A habilidade tem. Cristiano Sergipano dentro da área, costurou para o pé esquerdo, bateu prensado. Sempre esse setor direito de ataque do Santa Cruz causando problemas. Falta agora em cima do Max. Foi derrubado o homem de pedra. Reclama ali da marcação. O zagueiro Jonathan e o juizão Suelton. Aliás, Suelson Diógenes está apontando a falta, a falta a favor do América. 24 minutos. Tem mais Mecão, trabalhando pelo lado esquerdo. 1 a 0 para o América, gol de Júnior Timbó. Resultado esse que mantém as esperanças do América do título desse segundo turno. Boa bola à frente para o Willa. Liberdade total, costurou o pé esquerdo. O bafo aqui é por cima do gol do Bussatu. Apenas o tiro de merda para o time do América. Boa jogada e outra vez pelo setor direito. Agora o Willa caindo por aqui. Causando um furdunço, fazendo um fumacê. Pegou de pé esquerdo, pegou muito embaixo da bola. O Regis e o Julinho subindo juntos. O Julinho até consegue tocar nessa bola no meio de campo. Só que ele dá um tapa para a lateral, que é exatamente onde ele devia estar. Não tinha ninguém ali fazendo a cobertura. A bola sobrou para o Willa. Mais uma vez ali, a parte esquerda da zaga do América. Sem o devido ajuste, sem ter ali a recomposição. E já é o quarto chute do Santa Cruz pela direita do seu ataque. E amanhã tem reencontro na Liga dos Campeões Paris Saint-Germain e Barcelona. Às 11h30, você vai acompanhar esse jogo na tela do Esporte Interativo. As duas equipes se enfrentaram na fase de grupos. Agora disputam as quartas de final, visando uma vaga aí na semifinal da Liga dos Campeões. Primeiro jogo na França. E você acompanha amanhã, às 11h da noite, na tela do Esporte Interativo Paris Saint-Germain e Barcelona. Barcelona, completinho com o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar. O gol de bola da Liga dos Campeões amanhã, a partir de 11h30 da noite. E do gol aí o Bussato. Despachou mal aí, lateral a favor do Santa Cruz. Vamos ver o levantamento, pé esquerdo para a área, bate e rebate. A bola sobra aí para o Daniel Costa. Daniel Costa lança na frente para o Max. Max briga com a marcação, ganha o lateral a favor do América. Continue participando conosco, hashtag Aqui é Nordeste. Brasil inteiro ligado na tela do Esporte Interativo. É o Campeonato Potiguar. É o segundo turno para você. É a Copa Rio Grande do Norte. América de Natal que, pelo título do primeiro turno, a Copa Cidade de Natal, além de garantir vaga já na decisão do Campeonato Potiguar, garantiu sua vaga na Copa do Nordeste em 2016. Garantiu vaga na Copa do Brasil também na próxima temporada. Olha o levantamento do Max, para fora! Um gol que o Max costuma não desperdiçar. Estava livre, livre, deu bobeira na marcação. O Carioca, um espaço mínimo que geralmente é fatal para o Homem de Pedra. Olha como ele subiu sozinho, soberano. Não conseguiu pegar bem na bola de cabeça. Deu só aquela raspada e a bola saiu pela linha de fundo. Passando aí dos 27, quase 28 desse primeiro tempo, 1 a 0 América. Com esse resultado, a América vai chegando a 8 pontos. Um jogo a menos que o ABC, que venceu na abertura da rodada. O Barahunas por 1 a 0. Faltando duas rodadas ainda para o fim. Nesse segundo turno do Campeonato Potiguar, tem totais condições de vencer o ABC e passar o ABC na tabela de classificação. No intervalo a gente vai explicar um pouquinho melhor, mostrar como é que está a tabela de classificação. Para a galera de casa conseguir, para a gente poder ilustrar melhor, né? Essa matemática, esse jogo de xadrez que vai se transformando o Campeonato Potiguar no segundo turno. Vamos ver o levantamento, buçado, saiu mal do gol! E aí veio fogo amigo, não quis saber de brincadeira ali atrás o Kleber, que testou de cabeça para trás, para fora é escanteio. Bussato reclama com ele, o Kleber olha como que diz, você não avisa nada, amigão. Olha o levantamento, agora sim, Bussato vai lá no alto, faz o soco. Bola sobra, entrada da área. Com falta, falta cometida pelo Gleidson, chegou empurrando. A América queria bater rapidinho, o juizão não permitiu. E com isso o time do Santa Cruz já vai recompondo. E agora há pouco eu falei que a galera assiste amanhã Paris Saint-Germain em Barcelona. Nessa sexta-feira tem Porto e Bayern de Munique, hein? Bayern um plamente favorito para esse confronto, mas tem desfalques importantes. Vai enfrentar o Porto no Estádio do Dragão, Porto também com a Legião de Brasileiros. É o time surpreendente dessas quartas de final da Liga dos Campeões. Porto e Bayern de Munique. É o primeiro encontro das duas equipes na Liga dos Campeões. Esse jogo é esse que você acompanha na íntegra, nessa sexta-feira às 5 da tarde. Aqui vem Julinho, se livrou da marcação, o cruzamento foi forte demais, muito fechado. O Júnior Timboa ainda se esforçou lá do lado direito, mas não evitou que essa bola saísse em tiro de meta para o goleiro Juan. O América não controla o jogo. O jogo, inclusive, bem disputado. O América tem um gol de vantagem, uma boa jogada do Red pela esquerda, mas também dá chance ao Santa Cruz, para o Santa Cruz chegar no campo de ataque, principalmente pelo lado direito. Agora, o mais interessante é que o América não chega pelo meio, que é onde em tese estão seus jogadores que deveriam organizar o time. O Daniel Costa e o Cascata bem marcados ali pelo Júnior Recife, o Gleidson e o Robson. E aí sobra a lateral, sobra o flanco do campo. O Júnior Timboa, ele afunila pelo lado direito. Ele sai do meio de campo, vai na lateral e volta dentro da área junto com o Max. Até por isso fez o primeiro gol. E o Regis também pela esquerda. Então, o América utilizando bastante laterais do campo. Embora tenha aí os jogadores que mais tenham que aparecer, os jogadores que costumam decidir, os que mais fazem gols e são até mais cobrados pela torcida quando sai alguma coisa errada, o Cascata e o Daniel Costa, por enquanto, bem apagados nesse primeiro tempo. 31 minutos, 1 para o América, 0 para o Santa Cruz. Falta perigosa agora para o Dragão. Vai se preparando para a cobrança e ajeita com carinho o Daniel Costa. Max que está de volta ao time titular, já está lá dentro da área. O artilheiro do Brasil nessa temporada, hein? Max que tem 15 gols na temporada. É o jogador com o maior número de gols no Brasil. Vai o Daniel, bateu direto para o gol, tentou surpreender o Juan. Jogadores do América reclamam de um escanteio e a arbitragem marca. Escanteio para o América. É, né, Juan? Faltou dar aquele cuspinho na luva, né? Aquele cuspinho que a aderência da bola fica numa boa. Vamos para a nova cobrança. Agora escanteio para o time do América. Você vai vendo aí o trabalho do Daniel Costa, juizão. Se dirige ali dentro da área. Não quer saber daquele agarra-agarra tradicional nas cobranças de escanteio. O senhor Suelson Diógenes. Aí o Daniel Costa para a cobrança. Agora sim, finalmente autorizado. Daniel Costa, levantamento é fechadinho. Juan foi lá no alto. Soca para longe e afasta o perigo. Vamos ver se tem contra-ataque do Santa Cruz. Busca bem o jogo, Zé Maria. Levanta a cabeça, faz bem o trabalho de pivô. Distribui, abre o compasso. Carrinho por baixo para cima do Robson. Último toque foi do Julinho. Na verdade o Kleber cortando aí de cabeça. Arremesso lateral para o time do Santa Cruz. Brança do Klebson. Bate e rebate. Sobra outra vez com o Santa Cruz. Aí o Robson. Dá uma penteada na bola. Entrega jogo para o Júnior Recife. O passe dele foi forte demais. Passe de bola volta para o time do América. São você, torcedor do São Paulo. Torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians. Você quer ficar ligado nas principais novidades do seu time do coração. Notícias 24 horas. Alerta de gols. Vídeos dos gols do seu time do coração na palma da sua mão. Aquele acompanhamento diário. Tudo que você tem direito. Escalações antes da bola rolar. Todas as notícias e informações do seu time no esporte interativo. Torcedor do São Paulo envia SP para 34-34. Torcedor do Flamengo envia FLA para 34-34. São Paulo joga hoje pela Taça Libertadores da América. Jogo difícil. São Paulo precisa vencer. Vai enfrentar o Danúbio fora de casa. Envia SP para 34-34. Torcedor do Flamengo que volta a encarar o Vasco no fim de semana pelo Campeonato Carioca. Semifinal do Campeonato Carioca. Envia FLA para 34-34. Vai receber a escalação do Vanderlei Luxemburgo. Tudo que tem direito, hein? Torcedor do Corinthians envia Timão para 3-4-34. Corinthians que vai ficar um mês sem o seu principal artilheiro, guerreiro que contraiu o Dengue. Envia Timão para 3-4-34. O Tite vai mexer no time, você vai saber antes que todo mundo no esporte interativo móvel. Aí eu vou na Renatinho Carioca para essa cobrança de falta. Levantamento, desvio! Pusato tocou na bola para escanteio, não. Juizão está dando só um tiro de meta. E o Jonathan reclama ali com bandeirinha. Vamos rever? Não desviou em ninguém essa bola. Parece que o Bussato deu um toque nela. Por esse ângulo mais fechado, ó. Eu acho que o Bussato defendeu essa bola, Felipe Rolim. Ou o Bussato tocou nessa bola ou ela queicou mal no gramado. Porque o ângulo que ela bate no chão não é o ângulo que ela sobe. O Montinho que muitas vezes é artilheiro, dessa vez foi zagueiro. Foi zagueirão, foi zagueirão. O zagueiro Jonathan do Santa Cruz passou pela bola, não tocou nela, que só fazia o corta-luz. Talvez se ele tivesse desviado a bola, o Santa Cruz estaria comemorando o primeiro gol, estaria comemorando o empate. Mas ele preferiu fazer o corta-luz, confiando que a bola iria enganar o Bussato. Até enganou, só que passou por cima do gol. O Santa Cruz aí que fez, não faz, um bom primeiro tempo. A gente tem 10 minutos ainda. Um gol que já podia ter saído. O América dá muito campo para o Santa Cruz. A bola parada do Santa Cruz está fazendo estrado na defesa do América. E do outro lado isso também é verdadeiro, Otávio. Principalmente porque o Max, com seu 1,88m, é mais alto que o Carioca e mais alto que o Jonathan. E além da altura dele prevalecer, a marcação está frouxa. E a gente já viu ele ganhando uma bola no alto hoje. Pode ser o caminho para o time do América erguer essa bola para o seu artilheiro. Pode ser o caminho. E o Wendel Ebert está com a gente aqui no Nordeste. Roubou a bola o Max. Vamos só ver essa chegada do Max. Dá uma penteada com o pé por cima da bola. Entrega para quem vem de trás. É o Julinho dentro da área. Pé direito. Não é o melhor. Boa defesa do Luan. Chute saiu fraco. E o Luan bem posicionado, encaixou sem rebote. Passa lá atrás a defesa. Você ouve os gritos do Roberto Fernandes. Querendo a recomposição rápida aí do seu setor defensivo. Clepson tem peça na cobrança. Tentando apertar o Santa Cruz. O América vence. Mas o jogo é brigado no estádio Iberesão. Um abraço para você que está chegando agora ao vivo no Esporte Interativo. A primeira bronca do Roberto Fernandes no Edson Rocha foi porque ele queria essa bola para a lateral no primeiro lançamento. E agora deve rolar outra bronca. Porque faz aquela famosa falta que técnico nenhum gosta. Que prefere que o jogador fique só ali escorando, não deixando acontecer o cruzamento. O Edson Rocha vai lá e dá uma jogada de bola parada para o Santa Cruz. Olha o levantamento fechado em dois tempos. Faz a defesa o Bussato. Já tenta ligar jogo outra vez lá na frente o Bussato. Corte de cabeça feito pelo Jonathan. Boa jogada do Willa. Mata no peito. Qualidade no passe. Entrega mais atrás. Vem o Santa Cruz com o Clebson. Sempre com liberdade aqui na direita. Chama aí para o jogo o Cristiano Sergipano. Ele se livra da marcação. Linha de fundo. Olha o cruzamento. Para a área. Bola dividida. Corte do Diogo. Sobra ainda do Santa Cruz. A batida para o gol. Pegou fraquinho. Desfio. Esperta o Bussato. Se atirou e ficou com ela. E domingo tem clássico dos maiorais na tela do Esporte Interativo. No primeiro turno, empate em 2 a 2. E agora os dois times estão brigando pela classificação. Domingo é dia de 13 e Campinense para você. Às 3h45 da tarde. Ao vivo e exclusivo. Jogaço de bola para você neste domingo nos canais Esporte Interativo. É o clássico dos maiorais em ação. Mata no peito aí o Max. Entrega jogo na direita para a participação do Diogo. Diogo levanta a cabeça. Prefere cadenciar a bola mais atrás. Tem participação aí do Zé Antônio Paulista. Abre bem o compasso. Liberdade para o Julinho. Julinho chama para o jogo. Lindo passe do Júlio Ortimboa. E aí fez a proteção o Carioca. Sofreu a falta do Julinho. E vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Aí o cartão amarelo para o Julinho. A primeira cartolina do jogo. Foi muito incisivo. Com muito apetite na jogada do Julinho. E aí pintou o cartão amarelo para ele. Distribuído pelo Sr. Suelson Diógenes. Vamos ver o lance. O Clebson faz o desarme por baixo. E depois o Julinho chega chutando o Clebson. Chutando bola. Levantando tudo que tinha na frente. Se tivesse um jogador para o Roberto Fernandes escolher. Não levar o cartão amarelo. Otávio que seria o Julinho. Porque ali em cima dele. É no setor dele que o Santa Cruz joga o jogo inteiro. E agora ele vai jogar aí. Esses 5, 6 minutos que faltam no primeiro tempo. E mais os 45 do segundo inteiros amarelados. Agora que se eu sou o Vassil Mendes. Eu coloco 2, 3 em cima dele. Já tem o Clebson, o Cristiano, o Sergipano por ali. Desce o Ila também pela direita. Coloca todo mundo em cima do Julinho. Já tem cartão amarelo. Vai ficar sobrecarregado aí o lateral do América. Mais um ingrediente bacana para a gente acompanhar no jogo. 40 minutos. Venta a final desse primeiro tempo de jogo. 1 para o América, 0 para o Santa Cruz. Resultado importante para o Dragão. Que mantém vivo aí o sonho de conquista. No segundo turno da Copa Rio Grande do Norte. Pintou cartão amarelo. Falta em cima do Cascata. Por outro ângulo, como não perdeu a viagem, o cartão amarelo para o Gleidson. Pois não, Ana Carla. Era só para confirmar o cartão amarelo. Na verdade foi para o camisa 3, o Jonathan. Segundo o quarto árbitro. Cartão amarelo para o Jonathan. Camisa número 3. O Gleidson chegava ali. Para completar o lance. O quarto mostrou o cartão amarelo para o autor da primeira falta. O Jonathan, camisa número 3. Vem o América com o Junior Timboa. Linha de fundo, cruzamento, rasteiro. Faz o domínio lá dentro da área. O Junior Recife. Tenta sair jogando na esquerda. Olha o contra-ataque do Santa Cruz. Ergueu a cabeça. O lançamento é para o Sergipano. Sai do gol, o Bussatu. E dá um xambão lá para frente. Para onde aponta o nariz. Operação é do América. Boa jogada aí do Regis. Pé esquerdo na bola. Em profundidade. Deu certo. Para o Timboa. Cruzamento nas mãos do Juan. Outra vez o Regis ganhando elogios. Aí do banco de reservas do América. O famoso boa Regis. Que a gente já ouviu algumas vezes no jogo, né? É um cara que aparece pouco, mas é importante nesses contra-ataques. E foi assim quando surgiu o gol do América. Olha o Willa, olha. Como pediu o Felipe Rolim caindo aqui do lado direito no setor do Julinho. E entrega para o Clebson. Ele tenta passar da marcação. Foi puxado o Clebson. E do normal, segundo árbitro na jogada do Regis. E agora o impedimento está marcado. Impedimento a favor do América. 42 minutos, Felipe Rolim. O que você está enxergando desse primeiro tempo? O que o América precisa melhorar na segunda etapa para não correr riscos? O 1 a 0 é um resultado perigoso para o Mecão, que precisa a qualquer custo dessa vitória. O resultado é perigoso. O América força as jogadas no Max. Teve uma ou outra boa chegada pela esquerda, com a subida do Regis e do Julinho por aquele lado. E tem no Junior Timbal um jogador que está jogando a 120 por hora. Ajuda a fechar a cabeça da área pelo lado direito. Aparece como meia, aparece como ponta esquerda. Vai dentro da área, por isso fez o primeiro gol. É o nome do América nesse primeiro tempo. Mas o América que ofereceu espaço para o Santa Cruz. Principalmente pelo lado direito, mas também fazendo faltas desnecessárias perto da área. Dando a chance do Renatinho Carioca colocasse a bola dentro da área. Dando a chance do Willa usar sua perna esquerda. Um jogo que está aberto para o segundo tempo. E o Santa Cruz, que é o gol de empate ainda no primeiro tempo. Leidson pegou muito mal, pegou muito embaixo. E amanhã tem o F Europa League na tela do Esporte Interativo. Amanhã tem Wolfsburg e Nápoles. Wolfsburg que entra como um dos favoritos depois de eliminar a Inter de Milão. Wolfsburg que nunca ganhou o título internacional. Tem destaques do time, tem o alemão Schurle. Tem o centroavante holandês Basdost que está fazendo gol demais. Foi convocado pela primeira vez para a seleção holandesa o Basdost. O Napoli tem o Argentina e o Higuaín se destacando. É Wolfsburg e Nápoles. Amanhã às três da tarde ao vivo e exclusivo. Não adianta procurar em outro lugar não. Só o Esporte Interativo vai mostrar para você Wolfsburg e Nápoles. Rola rolando amanhã. Super transmissão a partir de três da tarde. É para a final da UEFA Europa League, hein? Dois dos favoritos em ação. Wolfsburg e Nápoles. Jogasse de bola. Wolfsburg também tem o Kevin De Bruyne. Está jogando demais nessa temporada depois que saiu do Chelsea. Olha o cruzamento para a área. Sai o Juan. Otávio. Aí o Clebson. Lançamento era para o Ila. A bola saiu. Diga lá, Ana Carla. Só confirmando que vamos ter um minuto de acréscimo. Vamos então até os 46. Já vamos transpassando aí a barreira dos 45 minutos. Entrando por conta do senhor Suelson Diógenes. Sobe a placa aí, ó. Um minuto de acréscimo. Lembrando que você segue participando com a gente. Daqui a pouquinho tem o intervalo de jogo. Vamos acompanhar como é que foi a vitória do ABC ontem por 1x0 para cima do Barahunas. Vamos ver como é que está a tabela de classificação dessa segunda fase do Campeonato Potiguar. Felipe Rolim vai analisar os melhores momentos desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem super intervalo para você. Aí Cristiano Sergipano. Pé de falta no lance com o Regis. Tudo legal segundo a arbitragem. Edson Rocha despacha lá de trás. Aí o Robson. Renatinho Carioca. Pé de ferro leva melhor o Diogo. Vai terminar o primeiro tempo em Santa Cruz. Grigo Max. Ó, categoria agora do Gleidson. Entrega para o Clebson. Clebson deixou no chão o Júlio Timboa. Torcedor gostou. Levanta a cabeça. Inversão de bola. É lá na esquerda para o Renatinho Carioca. Vem o Santa Cruz. É o último lance desse primeiro tempo. Rasga a defesa do América. E aí ergue os braços o senhor Suelson Diógenes. Final de primeiro tempo no estádio Iberesão em Santa Cruz. No Rio Grande do Norte. Um para o América. Gol de Júnior Timboa nessa primeira etapa. Zero para o Santa Cruz. É o resultado de momento. Ia saindo para o jogo o time do Santa Cruz. O Apto pediu para esperar mais um momento. Agora sim. Autoriza em definitivo. Bola em jogo para você ligado na tela do Esporte Interativo. Ao vivo com o segundo tempo de um para o América. Zero para o Santa Cruz. São as emoções do Campeonato Potiguar. Quinta rodada do segundo turno. É a Copa Rio Grande do Norte. E o América com mudança para esse segundo tempo. Entrando o Matheus com a 117. No lugar do Cascata com a 110. Cascata pouco. Apareceu na primeira etapa. Felipe Rolim. Matheus em campo com a 117. Primeira mexida do técnico Roberto Fernandes. Para esse restante de partida para esses 45 minutos finais. A gente já vinha falando da pouca movimentação do Cascata. Da boa marcação em cima do Daniel Costa. E do régeis do Júnior Timbó levando o time do América para o ataque. Entre o Matheus, o Matheus Leandro. 21 anos. Garoto que jogou em 2014 pelo Alecrim e pelo Currais Noves. Foi do sub-20 do Alecrim. Que é outro time da capital. Outro time de Natal. E com a entrada do Matheus. Provavelmente o Júnior Timbó volta a jogar do lado direito. A gente está vendo o Júnior Timbó já bem avançado. Ele que no final do primeiro tempo passou a jogar do lado esquerdo do meio de campo. Até para diminuir o espaço que existia daquele lado de campo para a subida do Santa Cruz. Agora a gente já vê o Timbó voltando para a função dele. Que ele começou o jogo. Lembrando que você de casa segue participando com a gente em hashtag Aqui é Nordeste. Pois não Ana Carla? Confirmei a informação aqui com o Banco do América. Realmente o Cascata foi poupado. A opção do técnico Roberto Fernandes foi poupado para o Clássico do próximo domingo. E vem chegando outra vez o América. Bola no lado direito. Vem levantamento. Passou pelo Júnior Timbó dentro da área. Levantamento alto. Bola passou rasante ali pelo Júnior Timbó aqui. Subindo de cabeça. Aí o Julinho. O jogo foi do lateral esquerdo do América. É lateral para o Santa Cruz. Tricolô do Trairi tão imprecisa na vitória. Se quiser sonhar com o título inédito desse segundo turno da competição. Mandou essa bola para fora do estádio Iberêzão agora. O Edson Rocha. Cristiano Sergipano girou, fez o pivô. Carregou o pé esquerdo dentro da área. Das costas para a marcação. Tenta de primeira. Outra vez. Levantamento. A segunda trava e o corte do Julinho. Vai brigar pela bola aí o Daniel Costa. Ganhou pelo alto. Vem buscar jogo o Júnior Timbó. Tenta essa bola no vazio. Tô de bola com o Carioca. Aí se manda o zagueirão. É um Jonathan. Esse é o Zé Maria. Já está jogada individual. Passe na frente. Jogadores ficam pedindo ali o toque de mão. E o árbitro marca. Jogada em dois lances para o time do Santa Cruz. E é uma falta frontal ao gol do Bussato. Três minutos e meio desse segundo tempo. Uma boa oportunidade para o time do Santa Cruz na bola parada. Vamos rever? Essa bola acabou tocando no braço. Na marcação do Regis. Agora eu fiquei na dúvida se ele marcou a mão na bola. Ou se ele marcou o jogo perigoso. Em razão da altura do pé do jogador. Acho que foi o jogo perigoso. Jogado em dois lances. Está na bola aí o Clebson. Está com ele o Renatinho Carioca. É mais para o Clebson para bater de pé direito. Vem jogada ensaiada. E o Clebson pega muito embaixo. Tirou de meta para o goleirão Bussato. Na marca dos quatro minutos desse segundo tempo. E se prepare. Que dia 22 promete. Que você ligado no esporte interativo não vai perder nenhum lance. Nossa super quarta-feira recheada de muito futebol. Informação para você. Se liga só no que tem no dia 22. A partir de 3h45. Bola rolando para Real Madrid e Atlético de Madrid. Primeiro jogo foi 0x0 no Vicente Calderon. Jogo da volta no Santiago Bernabéu. Valendo vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Um dos maiores derbies. Um dos maiores clássicos do planeta. Ao vivas para todo o Brasil. E mais tarde. Às 9h30 da noite. O primeiro jogo da grande final da Copa do Nordeste. Entre Bahia e Ceará. Uma final exclusiva. Uma final inédita. Entre Bahia e Ceará. Jogo às 9h30 da noite. Ao vivo para você. Com aquela cobertura completa da nossa equipe. Direto da Arena Fonte Nova. Nossa equipe de reportagem. Posicionada desde amanhã da quarta-feira. Ali nos arredores da Fonte Nova. Acompanhando a chegada das duas delegações. A Arena de Copa do Mundo. Reserve o seu controle remoto em casa. Já avisa para a patroa. Que você vai assistir futebol o dia inteiro. Real Madrid e Atlético de Madrid. Às 3h45. E às 9h30 da noite. Tem Bahia e Ceará. Finalíssima da Copa do Nordeste. O jogo de ida em Salvador. Está caído aí o Cristiano Sergipano. A maca chegou a adentrar ao gramado. Para o atendimento. Do artilheiro. Do Santa Cruz. Que já está de pé. Já vai saindo ali do gramado. Parece que está tudo bem com ele. O problema ali no pé esquerdo. Do camisa número 11 do Santa Cruz. Teve o tranco do zagueiro. Mas catou cavaco na corrida. Deu um chute no gramado. Não teve nenhuma participação faltosa. Deve ter doído. Você dá aquele biquinho. E ter o corpo impulsionado para frente. Sempre dói. Mas aquela aguinha milagrosa. Aquela aguinha geladinha. E o Cristiano volta para o jogo. Olha o Junior Timbor. Encarou a marcação. Cruzou para o Daniel. O Daniel defendeu o Juan. Grande defesa do goleiro do Santa Cruz. Vem mais América. Dentro da área. Tentava a jogada. Vai saindo lá do lado esquerdo. Se esforçou ainda o Matheus. Não conseguiu alcançar. Mas que defesaça do Juan. E é mais uma. Jogada do Matheus. O cruzamento. E olha como o Daniel Costa pega de primeira. Para a espalmada do Juan. Um milagre do goleiro do Santa Cruz. E mais América. Pois não Ana Carla. O Juan é goleiro reserva da equipe do Santa Cruz. Ele está substituindo o Marcelo Galvão. O Marcelo teve uma lesão muscular nos glúteos. Podemos falar assim. E ele está previsto. De acordo com o fisioterapeuta do clube. Está previsto para que ele retorne ao gol do Santa Cruz. Na próxima partida contra o Alecrim. E está fazendo um bom trabalho aí o Juan. Colocando uma pulga atrás da orelha do técnico Vassil Mendes. Aproveitando a oportunidade. Vem mais América. Cruzamento do Diogo. Afasta a zaga lá dentro da área. Apareceu o Carioca para fazer o corte. Se apresenta aí o Daniel Costa. Linha de fundo. Cruzamento. Bola arrasante. Aí o Clebson desvia de cabeça. Bola em arrebesso lateral que favorece o América. Passamos aí dos sete minutos desse segundo tempo. Você está ao vivo no esporte interativo. Junto com o Otávio Neto, Felipe Rolim. Você de casa participa. Hashtag aqui é Nordeste. Qualquer rede social você manda o seu alô, a sua mensagem, o seu palpite para o jogo. Vai vendo o placar ali ao fundo. Um para o América. Zero para o Santa Cruz. E o convite para a galera visitar a maior estátua religiosa do mundo. É a estátua de Santa Rita de Cássia. Mais de 50 metros. Cartão postal aí da cidade de Santa Cruz. Santa Cruz que jamais conquistou o campeonato Potiguar. O América vai em busca do seu trigésimo sexto título. É o atual campeão do campeonato estadual. Aí o Diogo. Bem na marcação, Renatinho Carioca. Começou lateral, é para o time do América. Olha já cobrada aí no meio. Robson tentava disparar, foi puxado pela camisa. Falta, assinalada pela arbitragem. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao campeonato Potiguar. Um para o América. Zero para o Santa Cruz. Gol marcado pelo Júnior Timbó no primeiro tempo. E é um jogo em que o Max, que está de volta ao time, tem a oportunidade de se isolar ainda mais aí na artilharia do Brasil. O Max, que hoje é o maior artilheiro do Brasil em 2015, tem 15 gols, o Homem de Pedra. Vamos ver o Sergipono. Bateu pressado. Vem o Santa Cruz abatida para o gol, o Bussato. Sensacional. O Clebson soltou. A passo a quita. Uma pancada. E o Bussato mergulhou do lado esquerdo para fazer a refesa. Mas a gente revê o lance. Perna esquerda do Clebson, que já se mostrou afiada hoje em duas oportunidades. Uma bomba que o Bussato salvou. Terceira boa defesa no jogo já do Bussato. O América volta e meia é surpreendido por esse contra-ataque rápido do Santa Cruz. Otávio Neto e o América que vê, nesse segundo tempo, a chance de continuar na luta pelo título do segundo turno, pelo título da Copa Rio Grande do Norte. Quem chegou agora, o ABC, é o líder do segundo turno com 100% de aproveitamento. Cinco jogos, cinco vitórias. Esses dois aí são os times que podem chegar. O Globo matematicamente chega, mas não consegue mais chegar a cinco vitórias. Então o Globo não consegue mais disputar o título. Na verdade, fica ainda na disputa. Fica ainda, dependendo de vencer seus jogos e aí na torcida para que o ABC perca pontos, o vencedor dessa partida. Isso, bela corneta. Oh, buzinaço aí! Beleza, hein? O América vencendo. Continua na corrida contra o ABC e tem um confronto direto no final de semana. E o Santa Cruz vencendo, ainda tem uma matemáticazinha ali que pode fazer com que o Santa Cruz conquiste o título do segundo turno. Mas está muito mais para o ABC. Veio o América do lado esquerdo, tentativa do Matheus. Posse de bola a favor do Santa Cruz. Vamos rompendo aí a marca dos 11 minutos dessa segunda etapa de jogo. Seu Otávio? Pois não, Felipe Rolim. Está com a gente aqui o Humberto Libras, ele está tweetando aqui com a hashtag que está aí no canto alto esquerdo da tela, ou aqui é Nordeste, para falar que o Mecão vai cuspir fogo no ABC no domingo. O Maurílio Venanço, que já é sócio-atleta da casa, dizendo que está ligadaço no esporte interativo, curtindo o campeonato Potiguar. Está com a gente também o Jefferson Ribeiro, falando o seguinte, hoje a terrinha está para todo o Brasil na telinha do esporte interativo, Santa Cruz, aqui é Nordeste. É o orgulho, né, de ver a terrinha transmitida em rede nacional, muito bom, né? E a gente sempre abraçando, né, o esporte interativo, lindo, muito bacana a gente acompanhar esse início de temporada, os campeonatos estaduais, até nos estádios mais acanhados, nas cidades mais distantes, nossa equipe do esporte interativo chegando lá, e levando para o Brasil inteiro, a gente recebe muitas mensagens, como você bem definiu, os moradores orgulhosos, houve a cobrança do Clebson, para dentro da área. Tentava subir o Cristiano Sergipano, corta a defesa, foi para o chão o Ila, e a arbitragem vai pegar a falta em cima dele. Jogadores do Santa Cruz reclamam da entrada mais dura, vamos ver se vai pintar cartão amarelo, está caído o Ila, um choque no rosto aí do camisa número 10 do Santa Cruz. A divisão aparentemente não vai mostrar nenhum cartão, e não quer saber de reclamações também o Sr. Suelson Diógenes. Olha por outro ângulo, os jogadores do América queriam a falta em cima do Matheus, e depois o pé lá no alto, na marcação do Zé Antônio Paulista. 13 minutos é boa oportunidade para o time do Santa Cruz, na bola sempre o Renatinho Carioca para pegar de esquerda, ou o Clebson para pegar com o pé direito. Dessa vez está mais para o Renatinho, é ele que vem para a cobrança. A bola não ganhou força, Daniel Costa cortou de cabeça. Outra vez chegou duro no lance, o Clebson outra vez reclama. Aí o Júnior Timbó. É o autor do gol do jogo até aqui, 1x0 América. Um abraço para o Humberto Libras, para o Ricardo Americano, para o Jefferson Ribeiro, a gente também é o Ademir de Almeida, a Erika Amorim, o Diego Bruno, o Hélio Monteiro, o Caio Torres, Júlio Pinheiro, o Francisco Antony, o Dijair Araújo, o Carlos Argentino, a galera toda que participa aí em hashtag aqui é Nordeste. Ila, tenta trazer para o pé direito. Vê bem a inversão de jogo lá na direita, participação do Clebson, ele espera a ultrapassagem, o passe é bom, o Júnior Recife, linha de fundo. E a arbitragem está marcando apenas o tiro de meta, sem desvio no Matheus. E é isso que reclama o Júnior Recife, com auxiliar número 2, o senhor Leandro Neves. também tive a clara impressão que a bola volta no Júnior Recife antes de sair. O Bandeirinha marcou com muita convicção, o Suelson foi na dele, e é o Santa Cruz começando a se engraçar de novo pelo lado direito. E estava na frente da jogada ali o senhor Leandro Neves. Se ele não acerta essa, qual que ele vai acertar no jogo também? Toque de cabeça lá atrás. Vai pressionando aí o América. Vamos chegando aos 15 minutos de segundo tempo. Vitória que vai mantendo o América vivo na briga pelo segundo turno do campeonato Potiguar. Falta em cima do Robson. Aí o Clebson. Tente enfiar a bola em profundidade. Brigava por ela ali o Zé Maria. Remesso lateral que favorece o Santa Cruz. Outra vez Clebson. Chama para dançar a marcação do Julinho. Foi bem o Clebson. Cruzamento. Sai mal do gol do Sato. Lateral aqui do lado esquerdo. Já cobrado. Tem pressão o Santa Cruz. O Santa Cruz também precisa vencer. Se quiser sonhar com o título desse segundo turno. Inversão de jogo do lado direito. Boa bola na frente. E é para o Clebson. Ele é perigoso. Pé esquerdo. Bateu. Travado. Sem desvio. Bateu para fora o Clebson. Tiro de meta para o Bussato. E assista no Esporte Interativo Plus. A final da Copa do Nordeste. Jogo de ida dia 22 na próxima quarta-feira. Maior campeonato regional do país. Chegando a sua etapa final. Todos os lances emocionantes. Toda a cobertura na palma da sua mão. Acesse agora em eipus.com.br. Amanhã você vai acompanhar o F Europa League. Na próxima quarta-feira tem também Liga dos Campeões. O melhor do MMA. Os jogos do melhor futebol do mundo. Tem tudo à sua disposição no Esporte Interativo Plus. Você é cliente TIM. Você é cliente Vivo. Está na tela para você. A mamatinha, né? Uma mensagem de texto. Com a palavra EIPLUS para 34603460. Aquela mensagem de texto simples. Você carrega já o Esporte Interativo Plus na sua mão. Ah, mas eu não tenho TIM. Eu não tenho Vivo. Não tem problema. Você baixa na App Store. Na Google Play. Para você também que tem Windows Phone. Já está disponível. Ou acessa eiplus.com.br. Assiste na Smart TV, no computador, no notebook. E aí você perdeu o seu programa favorito do Esporte Interativo. Na hora tradicional. No ao vivo. Enfim. Você pode assistir horários alternativos. Você pode ser feliz no Esporte Interativo Plus. Aqui vai disparando. O Regis. Faz boa jogada. Na esquerda para o Matheus. Ele espera. Outra passagem do Julinho. Divide com ela o Clebson. Passe de primeira do Daniel Costa. Fazendo o corte o Carioca. E falta cometido em cima do Cristiano Sergipano. Participa muito do jogo do Cristiano Sergipano. Do lado do Santa Cruz é sempre ele e o Clebson do lado direito. Os mais incisivos. Os que mais aparecem dominando bola. Os que mais aparecem no campo de ataque. É só falar. Está aí o Clebson. Brigando por ela. Daniel Costa é quem recupera. Faz a abertura do lado esquerdo. Vence embora o América. É falta. Falta a favor do América. Pode pintar mais um cartão amarelo por aí. Ergue o cartão amarelo. O árbitro. O cartão amarelo para o Júnior Recife. Por conta dessa falta em cima do Matheus. É o segundo cartão amarelo para o time do Santa Cruz no jogo. O primeiro foi mostrado para o Júnior Recife. E uma falta perigosíssima para o América. E muito bem marcada. Tanto a falta quanto a aplicação do cartão amarelo. Chegou atrasado o volante do Santa Cruz. Não perdeu a viagem. Sabia que o jogador do América ia parar dentro da área. Parou a jogada. Carrinho. Amarelo. Perfeito Suelson. Dezenove minutos. Chegando agora a zero Santa Cruz. Um América. Vem a cobrança de falta para o miolo da pequena área. Já mergulhava o Juan. Já marcava a falta. O árbitro não está valendo nada disso. Falta a favor do Santa Cruz. Vamos rever. Ele está pegando o empurrão do Max. Para cima do Jonathan. Antes mesmo da saída do Juan. Que mergulhou para socar a bola. Mudança. Pois não, Ana Carla. Nós vamos ter a segunda mudança na equipe do América. Entrando o camisa 120 Emerson. Para a saída do camisa 117 Junior Timbó. Autor do gol. Vamos ter mudança no Santa Cruz também. Já já a gente confirma. Maravilha. Já em campo então o Emerson com a 120. No time do América. Saiu o Junior Timbó. Autor do gol com a 107. Já vai vendo que está pronto para entrar ali também o Michael. No time do Santa Cruz com a camisa de 18. Já já a gente confirma quem é que sai. Aqui a primeira participação do Emerson. Em profundidade para o Max. Ele vai devolver no meio. Bola explode no Jonathan para a defesa do Juan. Entrou com gás aí o Emerson. Já puxando o contra-ataque. Já deixando o Max em condição que ele não teve no jogo ainda. De disparar com a bola ali na entrada da grande área. Tem o Santa Cruz. Aí Cristiano Sergipano. Divide com dois. Emerson foi o último a tocar. Bola do Santa Cruz. Aí vem uma mexida no tricolor do Trairi. Quem é que entra? Quem é que sai? Ana Carla. Está entrando o Camisa 18, Michael. Para a saída do Camisa 5, Júnior Recife. Já em campo então aí com a 18, o Michael. O detalhe para você é a confirmação da entrada dele. A saída do Júnior Recife. Primeira mexida do Vassil Mendes. Aí no time tricolor. Para essa segunda etapa. O Roberto Fernandes tem ainda uma substituição. Passamos os 21 minutos. O resultado é o mesmo do primeiro tempo. 1 a 0 para o América de Natal. Daniel Costa. Abertura para o Diogo do lado direito. Ele explode de bola na marcação. A cobrança de lateral é para dentro da grande área. Buscava o Emerson. Briga por ela o Renatinho Carioca. Dá um xambão para o campo de ataque. Deixa a sua bola correr e ganha o lateral. O zagueiro Kleber. Confirmação da entrada do Emerson. Também no lugar do autor do gol. O Júnior Timbó. Duas modificações ofensivas, Otávio Neto. E os dois times têm sim que fazer essa modificação. O América porque o placar está magro. Toma um gol aos 40 do segundo tempo. Acabou o segundo turno. Tem realmente que tentar dilatar um pouco mais essa vitória. Fazer o segundo gol. Dar um pouco mais de tranquilidade para o fim da partida. Até porque tem muito jogador poupado. Então não dá para correr o risco com esse time. Que não tem o mesmo entrosamento do time titular. E aí para os últimos 10. Olha o cruzamento. Para fora. Com desvio na defesa. Na cabeçada do Max. Agora não sei se essa bola desviou no Juan. Vamos rever na repetição. Olha como é que a condição do Max era legal. E que defesa do Juan. Papai do céu. O Juan efetuou um milagre outra vez. O Max ia fazendo o segundo gol do América. O décimo sexto gol dele na temporada. Parece que despencou dentro da área o Carioca. O zagueiro do Santa Cruz. Que se esticava também para evitar que o Max marcasse o gol. E acabou foi estirando o músculo ali. Aparentemente está sofrendo de dores. Ali na perna direita o zagueirão Carioca. O Max entrou bem na jogada. Antecipou. Correu à frente da zaga para cabecear no primeiro pau. O Juan mais uma vez muito ligado na jogada. Fechou o seu canto esquerdo. O Carioca que veio na corrida atrás do Max. Se chocou com o goleiro. Sobrou para ele. Mas já está dando um piquezinho ali atrás do campo. O Santa Cruz também mudou. Tirou um volante. Vamos ver a cobrança de escanteio. Lebson. Domine sai jogando. Tirou o Junior Recife número 5 para colocar o Michael 18. Michael atacante, experiente. Vai jogar pelo lado direito. O Cristiano Sergipano a gente já está vendo. Ele pelo lado esquerdo inverteu o lado de ataque. Então vai com três atacantes agora o Santa Cruz no segundo tempo. Olha o América. O Emerson deixou a bola imaginando que o Matheus fosse disparar com ela. O corte foi feito pela defesa. 23 minutos. O jogo fica nervoso nesse segundo tempo. Resultado não é de tranquilidade para o time do América não. Lateral para o Santa Cruz. Por enquanto essa vitória é excelente para o América. Mas o 1 a 0 é um resultado perigoso. É um placar perigoso. Lembrando que amanhã tem Copa Verde para você. Tem decisão. A vaga para a grande final da Copa Verde. A primeira vaga será definida amanhã. Cuiabá ainda invicto na competição. Venceu o primeiro jogo por 1 a 0. E encara agora o Luverdense em casa. Lembrando que o Luverdense chega com favoritismo. Mas não vem jogando bem. Jogo que será na Arena Pantanal. Estádio de Copa do Mundo. Rafael Luiz, meia do Cuiabá. E é o artilheiro isolado da Copa Verde. Estará em campo amanhã confirmado. Cuiabá e Luverdense. Amanhã, 9 da noite, ao vivo e exclusivo. E o segundo finalista a gente vai conhecer no sábado. Um dos maiores clássicos do Brasil. Remo e Pai Sandu. Às 3h30 da tarde, ao vivo e também exclusivo nos canais Esporte Interativo para você. Papão que saiu na frente, né? Vencendo o primeiro jogo por 2 a 0. Abriu aí grande vantagem. Primeiro jogo que foi tenso, como era desesperar. Com confusão. Um jogo bem aberto. Muitas chances de gol. A tendência é que seja assim também nesse segundo encontro entre Remo e Pai Sandu no Mangueirão. Neste sábado, às 3h30 da tarde, para você é a Copa Verde. Conhecendo os seus finalistas. Expectativa de muita emoção nos canais Esporte Interativo. Com grandes transmissões ao vivo para você. Vamos passando nos 25. O vencedor da América vai ficando preocupado. Não é o resultado que traz tranquilidade para o Mecão. O Mecão que venceu o primeiro turno. Sem perder nenhum jogo, né? Vem aí em altos e baixos nesse segundo turno. Mas esse resultado vai garantindo ainda o time na briga. Aqui vem o Max. Bateu para o gol. Espaula o Goan. Não pode dar esse espaço para o Max. A defesa do Santa Cruz. É perigoso de fora da área, é perigoso dentro da área. O homem de pedra, o artilheiro Max. Tem mais a América. Foi para o chão o Daniel Costa. Ficou pedindo falta. O árbitro mandou o jogo seguir. Tudo na bola no lance do Gleitson. O lançamento é longo para o Cristiano Sergipano. A condição dele é legal. Ele encara a dupla marcação. Traz para o pé direito. Bate para o gol. Bola desviou. A condição legal. Gol! Não, não, não. Impedimento marcado do Zé Maria. E a bola bateu do lado de fora da rede. Vamos rever. Por esse ângulo. A condição do Zé Maria era legal. Era legal a condição do Zé Maria. A bandeira não levantou, não. Marcou só um tiro de meta. Perdeu uma oportunidade incrível o Zé Maria. Edson Rocha deu uma dormida ali. Não tinha por que ele estar dando aquela condição toda para o ataque do Santa Cruz. Não tinha ninguém caindo pelo lado dele. Ele tinha que acompanhar o Kleber. Subiu um pouquinho a marcação. Deixou o jogador do Santa Cruz em condição tranquila de chutar a gol. Por sorte, a bola passou rente à trave. Mas podia ser um empate já do time da casa. O Zé Maria olhou para o Bandeira com aquela cara. Na verdade, era um sorriso amarelo do Zé Maria que desperdiçou uma oportunidade de ouro para o time do Santa Cruz. E eu dizia, esse 1x0 é resultado perigoso. O América tem que ir em busca do segundo gol. O Santa Cruz passa a acreditar. O jogo é bom na tela do Esporte Interativo. Vem Daniel Costa. Carrega a bola do lado direito. Passe é para o Emerson. Ele encara a marcação. Foi para o chão. O Emerson com falta. Falta em cima dele. Falta a favor do América. Falta do Renatinho Carioca. Finalzinho do jogo. O jogo vai prometendo ser bom demais. Porque o Santa Cruz... Será que foi falta mesmo? Ele vai para cima do Renatinho. Tentou a famosa jogada raio-x, né, Felipe? Pois é. Você que também é um grande narrador de basquete, Otávio Neto, lá no Esporte da Sexta, isso era falta de ataque, né? Exatamente. O defensor já estava posicionado ali na... barrando o caminho dele, né? Na sua posição estática. Isso. 28 minutos. Falta é boa para o América de Natal. Vem cobrança para a área do goleiro Juan. Está lá na área o Kleber. Pula também o Edson Rocha. Pula o Regis. O Max. Jogadores bons no jogo aéreo. Juizão está... advertindo alguma coisa ali na entrada da área. Está parando o relógio do seu juiz. Aparentemente um problema com o Max, que vai se dirigindo ali para a linha lateral do gramado. Parece que o Max está sem uma das caneleiras. Exatamente isso que pega agora na transmissão. Pois não, Ana Carla? Exatamente isso. Ele está sangrando na perna e o Suelson pediu para ele trocar a meia e conter o sangramento. Vamos ver o levantamento. Muito ruim do Julinho. A meia altura facilitou o corte lá na defesa do Tricolor. Veio embora o Santa Cruz com condição de impedimento do Zé Maria. Condição de impedimento do Zé Maria. O passe foi muito distante. A arbitragem está dizendo que o Zé Maria voltou de uma posição irregular. Ele mostra que ele recebeu essa bola antes da linha do meio campo. Mas aí não importa. O Daniel importa a posição dele antes do passe. No momento do passe. Era um lance difícil para a arbitragem. Ó. Estava à frente do meio campo o Zé Maria, mas parece que o Diogo dava condição para ele. Pois é. É um lance difícil. Trinta minutos e até a final. Jogo emocionante para você no Esporte Interativo. Aí o Daniel Costa. Entregando mais atrás. É Antônio Paulista. Estava se mandando lá do direito o Emerson. Marcação dupla em cima dele. Agora a tripla. Perde a bola. O camisa 120. Dispara o Cristiano Sergipano. E aí está sozinho. E aí o recuo de bola lá atrás. Para o Moussato. O Moussato dispara. Um chão para o campo de ataque. Briga no alto. O Emerson não é dos mais altos. Já de volta a campo aí. O Max. Já contendo o sangramento do Homem de Pedra. Vai para cima da marcação. Foi para o chão o Max. E agora sem falta. Do Carioca. Segundo a arbitragem. O Homem de Pedra sangra? Pois é. Pensei que ele fosse um mutante também. Estilo X-Men. E não sangrasse. Mas mostra que é ser humano como todos. O Max. Está caído. Jogador do América de Natal. Vamos ver o lance. É o Regis. E foi uma entrada forte. E até de certa forma maldosa do Jonathan. Porque o Regis chega para espanar essa bola para frente. Para dar aquele chutão. E o Jonathan. Como quem não quer nada. Deixou a botina no meio do caminho. Felipe Rolim. Levou a pior o Regis. Que está caído e está sentindo. Independente da maldade ou não. O zagueiro no meio de campo. Ele vem para pegar a bola. Ou matar a jogada. Porque ele sabe que o dele está desprotegido lá atrás. Não é raro. O zagueiro acabe cometendo uma falta desnecessária. Mas ele está preocupado realmente em parar o jogo. Sair correndo. Refazer sua posição. E acabar com o perigo do time adversário. 32 de segundo tempo. A gente vai caminhando para o final da partida. Por enquanto. Com esse resultado. O América continua vivo na disputa pelo segundo turno. Tem o clássico com a ABC no final de semana. E o Santa Cruz. Vai dando adeus no segundo turno. Ainda está na segunda posição. Quer dizer. Vai perder essa segunda posição para o América. Mas mesmo que ganhe todos os jogos. Não chega mais no ABC. 32 minutos. E a reta final do jogo. O Santa Cruz passa a acreditar. Lembrando que o empate hoje. Dá o título do segundo turno de forma antecipada. Duas rodadas antecipadas para o ABC. O América precisa vencer hoje. O empate. Uma derrota do América. Já coloca o ABC como campeão do segundo turno. Olha o passo para dentro da área. Faz sua proteção lá atrás. O Edson Rocha. Vai ficando com a bola, o Bussato. Atenção você, torcedor do São Paulo. São Paulo que enfrenta o Danube. Hoje pela Copa Libertadores da América. Jogo importantíssimo. Você, cliente do Esporte Interativo Móvel. Torcedor do São Paulo. Fica por dentro da escalação do Tricolor Paulista antes da bola rolar. Vídeos dos gols da partida na palma da sua mão. Para você poder mandar para os amigos. Tirar aquela onda. Envia agora São Paulo SP para 34-34. Mensagem de texto de qualquer aparelho celular. Você, torcedor do Flamengo, que já está pensando no fim de semana. Flamengo que tem a vantagem de mais um empate contra o Vasco. Para avançar a decisão do Campeonato Carioca. Envia Fla para 34-34. O jogo de volta da semifinal. Nesse final de semana, Flamengo e Vasco novamente no Maracanã. Escalações do Vanderlei Luxemburgo. Alerta de gols. Vídeos dos gols do Flamengo. E aquele esquema de acompanhamento 24 horas do Flamengo na tela do seu celular. Torcedor do Corinthians. Tite falou hoje. Falou que quer renovação do Guerreiro. Falou que sente falta do Guerreiro. Guerreiro que vai ficar pelo menos um mês fora do time. Já que ele sofre aí. Foi diagnosticado com dengue. Você envia timão para 34-34. Aliás, vamos ver muito isso nos jogando em casa daqui a pouquinho. O Tite falando sobre o Guerreiro. Falando sobre a possível renovação do Guerreiro. Essa novela do artilheiro corintiano. Mudança no time do Santa Cruz. Quem é que entra? Quem é que sai, Ana Carla? Está entrando o camisa 17. O meia Max Patané. E está saindo o camisa 9. O atacante Zé Maria. Só lembrando também, Otávio, que o Clebson levou cartão amarelo. Confirmado, então, cartão amarelo para o Clebson. E a entrada do camisa 17, o Max Patané. No time do Santa Cruz. Segundo a mexida aí do Vassil Mendes. Saiu o Zé Maria. Agora há pouco eu fui até bondoso com o Zé Maria. Estava dando um gol para ele. Um gol que não existiu. Ele chutou na rede pelo lado de fora. Aí o Max Patané. Acabou de entrar. 35 minutos nervosos. Para esse fim de Santa Cruz. Era a América de Natal 1. A não ser que o Zé Maria tenha sentido o jogo. Tenha ficado um pouco cansado nesse segundo tempo. Tiraria o Willa. O Willa sumiu na segunda etapa. A gente não toca mais o nome dele. Ele que foi importante na primeira etapa. Junto com o Clebson. Clebson subindo pela direita. O Willa segurando essa bola no ataque. Olha o Emerson. Boa jogada. Passou por um. Passou por dois. Pé esquerdo. Abertura. Pintou mais um. Daniel. GOOOOOOOL! 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 É do América de Natal! Aos 36 minutos o gol do Alívio do América. E veja você. Jogada do lado direito. O bom passe a boa jogada do Emerson. E o Daniel Costa pegou bonito na bola de pé direito batendo no arco para ampliar o placar. Um gol que traz tranquilidade para o Dragão. O América segue vivo nesse segundo turno do Campeonato Portuguai. Dois para o Rio de Janeiro. Dois para o América. Dois para o América. Zero para o Santa Cruz. Felipe Rolim. Belo gol do Daniel Costa. Aliás, é um jogador que volta e meia faz uma pintura. Volta e meia faz um golaço. A gente viu gols bonitos dele na Copa do Nordeste pelo CSA. Por onde ele passa, ele tem essa qualidade. Não mostrou tudo que a gente pode ver do Daniel Costa. Não teve muita mobilidade. Não foi um jogador que carimbou muito as jogadas do América de Natal. Mas nessa bela jogada individual do Emerson. Que fez fila pela direita. Trouxe a bola para o meio. E encontrou muito bem o Daniel Costa do outro lado do ataque. Ele simplesmente travou a bola com a sola do pé. Rolou para ele mesmo. E escolheu o canto para tirar o Juan da jogada. Juan que vem fazendo uma boa partida pelo Santa Cruz. Mas os gols que ele tomou não tinha muito o que fazer. Um chute muito perto dele do Junior Timbó. E agora essa bola muito bem colocada pelo Daniel Costa. Vem o Santa Cruz. O cruzamento do Max Patané. Sobrou na direita. Um chute nas alturas. Arbitragem já parava o jogo. Os jogadores do América reclamam com o árbitro principal. Suelson Diógenes. Que ele não teria enxergado a marcação do Bandeira. Enquanto vem aí a terceira e última substituição no time do América. Exatamente, Otávio. Entrando o camisa 116, o Gilmar. Para sair o camisa 108, desculpa, autor do gol, Daniel Costa. Ele que chegou no seu sexto gol na temporada. E inclusive é uma boa notícia para a torcida americana. O contrato dele está próximo do fim. Mas a diretoria já confirmou que tanto ele quanto o atacante Max, o lateral direito, o Valber, já estão negociando a renovação de contrato. Importante, importante para o time do América manter pelo menos essa espinha dorsal. Os jogadores considerados titulares absolutos. Que vêm se destacando nesse início de temporada. No caso do Max, no caso também do Daniel Costa. Daniel Costa, autor do segundo gol do América no jogo hoje. 39 minutos. Terceira e última mexida aí do Roberto Fernandes. Entrando o Gilmar com a 116. Santa Cruz com esse resultado vai se despedindo das chances matemáticas de conquista nesse segundo turno. O América ainda tem chances mesmo com menos pontos na tabela. Porque tem um jogo a menos e tem um confronto direto com o ABC, né? O Santa Cruz não tem esse privilégio. E o América outra vez. Abertura do Zé Antônio Paulista. Lá do lado esquerdo. Pode vir levantamento, passe rasteiro para o Julinho. Cruzamento para a área. Toque de cabeça, o Juan fantástico e o chute na trave. O Max voou no quinto andar. O artilheiro no Brasil queria aumentar a sua vantagem na artilharia isolada. Cabeceou consciente. E uma defesa cinematográfica do Juan. E depois o Zé Antônio Paulista chutando essa bola no pé da trave. O Juan fez uma defesa simplesmente fantástica, Felipe Rolim. É dois momentos. Primeiro a boa jogada pela esquerda. O cruzamento consciente na cabeça do Max. E aí o que a gente já falava no primeiro tempo. O Max é muito mais alto que a zaga. E a zaga se posiciona mal para marcar o homem de pedra. Olha, mão em mão consciente. Quiser dar um cartãozinho, pode dar, seu Suelson. Não deu ou não? Seguiu o jogo. E aí o Max cabeceia saindo da inércia. Não corre. Ele já está posicionado. A bola vem de encontro a ele. Ele acha o canto esquerdo do Juan. E o Juan voa. O Juan faz uma defesaça para o Santa Cruz. Salvo que seria o terceiro gol do América de Natal. Olha o Anderson. Olha o Emerson. Que golaço. Gol. E o golaço de Emerson. É do América de Natal. Nessa o Juan nada pôde fazer. Pegou na veia. Pegou bonito. Uma bola arrasante lá na gaveta. Me desculpe, hein, Coruja, por ter te acordado. Que golaço do Emerson. Gol. Gol. E a bola tranquilo com três pontos garantidos. Não tem que ser golaço, porque ele não tem culpa nenhuma nesse placar que já vai ficando elástico pro América de Natal. E aquele chute que quando sai do pé, o jogador sabe que encaixou a trivela na bola e já pode sair comemorando antes mesmo da bola entrar. Chute lindo do Emerson. Pegou muito bem. Já tinha dado assistência pro Daniel Costa no segundo gol. Entrou bem na partida. Participou do segundo gol. Fez o terceiro. E já pode ser uma arma do América pro clássico no final de semana, Otávio. Falta pro Julinho cobrar. Três para o América, zero pro Santa Cruz. Vai o Julinho na cobrança. Era o Renatinho, carioca. Fez bem a defesa lá atrás do Bussato. Vai terminar o jogo, 43 minutos. Esporte interativo, a emoção que o Brasil merece. Rede, ligada no Nordeste, ligada no seu negócio. Otávio? Pois não, Ana Carla. O Santa Cruz que vai dando adeus aí a busca pelo título do segundo turno, mas segue na luta também pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele tem 17 pontos no acumulado, tá brigando aí com Alecrim, Potiguar de Mossoró e o Globo também por essa vaga e tem dois confrontos. Termina, joga a próxima partida contra o Potiguar de Mossoró fora e, desculpa, só vou confirmar os adversários do Alecrim. Tá ok, lembrando que... Desculpa, do Santa Cruz. Tá ok, lembrando que no primeiro turno, a gente teve o Force Luz já rebaixado pra segunda divisão do ano que vem, né? Enfrentou o Corinthians de Caicó naquele duelo do descenso, duelo do rebaixamento. Olha o toque de cabeça pra dentro da área! Isso! Palma ao Juan! O Max parece que não vai marcar hoje, né? Já tentou de todas as formas. Tá difícil pro homem de pedra marcar. Mas conta aí, Otávio, o que aconteceu no play-out do Potiguarzão? E aí o Force Luz venceu o Corinthians de Caicó no primeiro confronto por um a zero, mas depois perdeu por dois. E com isso, o Corinthians de Caicó garantiu vaga no próximo ano, na primeira divisão Potiguar. E o Force Luz caiu pra segunda divisão. Assim manda o regulamento do Campeonato Potiguar. Vamos com o Esquanteio. 44 minutos. Soca lá dentro o Juan. Toque de cabeça pro contra-ataque do Santa Cruz. Já já sobe a placa de acréscimos do Sr. Suelson Diógenes. Aí o Emerson. Entrega bem atrás. Participação do Gilmar. Desarmado por baixo. Bom corte do Carioca. 45 minutos. 3 a 0 pro América. Forte abraço pra galera que manda mensagens em hashtag aqui é Nordeste. Um abraço pro Marcos Ferraz. Um abraço pro Leonardo Agostinho. Paulo Eduardo. Clebson Alves. O Jamar Dantas. O Ademir de Almeida. Galera participando em peso. Uma grande audiência do Campeonato Potiguar. O Jamar Dantas tá lembrando, Otávio Neto. Ele tweetou com aqui é Nordeste. Ele tá lembrando que o Emerson faz 3 a 0 no Santa Cruz. Mas está faltando do Max, o artilheiro do Brasil. E ele coloca outra hashtag. Eu acredito. Tem os acréscimos aí pro Max tentar fazer o dele. É verdade. Vale lembrar que o Max tem 15 gols. É o artilheiro do Brasil nessa temporada. Atrás dele. O Robert do Sampaio Correia com 14. São os principais artilheiros brasileiros. Nesse ano de 2015. Lembrando que a partir do meio do ano a Liga dos Campeões é só do Esporte Interativo. Único canal de esportes a transmitir a Liga dos Campeões. Hora dos torcedores que já estão acostumados com o tratamento que damos à Copa do Nordeste, à Copa Verde, aos campeonatos estaduais. Saberem o que faremos. A mesma coisa, né? O que a gente faz com a Liga dos Campeões da Europa. Transformando a emoção que o Brasil merece na maior competição de clubes do planeta. Transmissões em alta definição de som de imagem. Ótima qualidade em HD pra você. Único canal de esportes a ter a Liga dos Campeões a partir de agosto. É o Esporte Interativo. Todos os jogos da competição ao vivo. Cobertura diária na nossa programação. Direto da Europa com equipes posicionadas nos principais países da Liga dos Campeões da Europa. Imperdível pra você. Liga só aqui. Liga não é aí. Consegue o escanteio agora o time do Santa Cruz. Vai em busca aí de um golzinho de honra. 47, faltando 2 minutos, já que o árbitro prometeu o jogo até os 49 minutos. Otávio? Pois não, Ana Carla. Só confirmando que tivemos cartão amarelo pro Zé Antônio Paulista. Olha o cruzamento. Toque de cabeça na segunda trave. Vai pra cima aí o Max Pantané. Volta bater, bate prensado. Sobra é do lado direito com o Clebson. Ele rabisca, pé esquerdo na borrola. Manda pulo alto. Tiro de meta pro goleiro Bussato. Vai vendo aí o Zé Antônio Paulista. A confirmação do cartão amarelo pra ele. Segundo cartão amarelo pro time do América no jogo. Vai terminar o jogo. Felipe Rolim, boa vitória do América. Que segue vivo aí na briga. Tem o clássico contra o ABC no fim de semana. E se vencer o principal rival, aí sim fica tudo embolado entre as duas equipes. Faltando duas rodadas pro fim do campeonato Potiguar. O clássico vai pegar fogo no final de semana. E o ABC tá de parabéns pelo segundo tempo. Primeiro tempo foi muito equilibrado. Não chegou a haver uma pressão do Santa Cruz. Mas o Santa Cruz chegou bastante à meta do América de Natal. Isso foi corrigido no intervalo com o Roberto Fernandes mudando ali o seu meio de campo. Trazendo mais o Regis pro lado esquerdo. O Julinho não subiu tanto. Estancou aquela sangria do lado esquerdo da defesa do América. O Daniel Costa entrou no jogo. O Emerson entrou muito bem. Apareceu o lado direito do América de Natal. E aí os gols vieram naturalmente. Mesmo com o Juan fazendo uma partida sensacional. O goleiro do Santa Cruz. Ainda assim o placar elástico aí pro América vencendo por 3 a 0. Apesar da grande atuação do goleiro do Santa Cruz. E o Max passando em branco. O artilheiro do Brasil. O homem de pedra. Sem conseguir balançar as redes. Hoje vai ter pesadelos com o goleiro Juan. Vai terminar o jogo. 49 minutos. Juizão prometeu 4. Já passamos dos 49. O América segue vivo na briga. Enfrenta no fim de semana o seu principal rival, o ABC. Vai terminar o jogo em Santa Cruz no estádio Iberêzão. Último toque aí do Carioca. Chama pra jogo o Clepson. Quer jogo, seu juiz. No domingo tem América e ABC de Natal. No momento tem que erguer os braços pela última vez. Aponta ao centro de campo o senhor Suelson Diógenes. Final de jogo em Santa Cruz no estádio Iberêzão. Deu Dragão. Deu Mecão. Deu América. Três para o América. Zero para o Santa Cruz. Resultado que mantém o América na briga pelo Campeonato Potiguar nesse segundo turno.